E então fica ligada, se bater saudade eu vou lhe dar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada Então sai do quarto na ponta do pé Entra no carro, te fraza mulher Te ofereço um prato e um prafanê É, 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 sem sapato e não faz barulho Vê se não está no bagulho, óbvio que a manhã é o mesmo pé É, é, sem sapato e não faz barulho E então fica ligada, se bater saudade eu vou lhe dar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada Então sai do quarto na ponta do pé Entra no carro, te fraza mulher Te ofereço um prato e um prafanê É, 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 sem sapato e não faz barulho Esse não é os planos bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Quatro da manhã eu meto o pé Não fica ligada Se bater saudade eu vou lhe dar uma arcada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada Vamos passar essa noite igual na noite passada Vamos ficar ligada Se bater saudade eu vou ligar em uma casa Talvez não se corte se eu te manter a vida Vamos passar essa noite igual na noite passada Vamos passar essa noite igual na noite passada